Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui gravar um vídeo falando sobre uma mudança que eu comecei a fazer comigo já faz uns 3 meses, 4 meses por aí. É claro que eu perdi um pouco a rotina, tinha dia que eu conseguia cumprir, tinha dia que não. Igual recentemente eu tô meio ruim com esse tempo louco, frio, quente, frio, quente. Eu fico ruim desse jeito, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que, tipo, pra ficar ruim, demora, sabe? Minha imunidade ela é bem forte e tal. Só que quando eu fico ruim, eu fico ruim, ruim, ruim. Então, eu tô com o nariz ruim, esse nariz tá entupido, agora é esse que tá, tipo, doido, doideira. Mas enfim, eu vim falar sobre ganho de peso, né? Pra pessoa magra e tal, o que eu tô fazendo pra melhorar a minha vida, né? Então, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive, vamos dizer assim, um preconceito comigo por causa do meu peso. Eu sempre usei 34 e eu sempre comprava calça 38 porque eu queria usar 38 ou 40 e pra mim usar 38 ou 40 eu colocava um monte de calça antes em cima da qual eu ia usar. Então, tipo assim, eu tinha muito problema de aceitação pessoal, né? De aceitação de peso e tal. Sempre me achei muito magro, nunca gostei mesmo, tipo, de ser muito magro. Mas também foi questão de minha alimentação. Até os meus 20, tô com 25, até meus 23 eu me negava a comer muitas coisas, sabe? Eu sempre comi muito ruim, sempre tive alimentação muito infantil. Eu era aquele tipo de pessoa que, tipo, nossa, eu era muito difícil. Hoje em dia eu abrangi minha gama, assim, de opções, de alimentos e tal. A única coisa que eu ainda não consigo, tipo, que eu tô começando a me adaptar é com tomate. É um alimento, uma fruta, sei lá o que que é. E dizem que é uma fruta, né? Que eu nunca gostei porque elas, pra mim, é muito amargo. O gosto no meu paladar não aceita muito bem. É, tipo, não dá, me dá ânsia. Sempre me dão ânsia de vômito e tal. O cheiro, a textura. Eu sou muito, tipo, quando eu vou comer uma coisa, eu me sinto muito pela textura. Se a textura me incomoda, eu não consigo comer, né? E eu consegui mudar muito a minha alimentação. E foi porque, tipo, eu quero realmente. Comecei a comer coisas que antes eu tinha um bloqueio total. Tipo, nossa, nunca vou comer isso. É, não vou aceitar e tal, total. E eu comecei a mudar. Agora faz, vai fazer uns cinco meses que eu tô realmente me aprofundando em alimentação, é, muito... com um leque imenso de alimentação. Então, hoje eu como ovo, né? Era uma das coisas que, nossa, eu nunca comi na minha vida ovo, pô. Real, nunca fui de comer ovo cozido, ovo frito. Às vezes eu comia quando eu tava no ensino médio, o omelete, mas era uma coisa muito rara. Sempre foi, ai, com presunto e queijo, temperadinho e tal, tal, tal. Pra mim, não senti o gosto. Sei que foi muito nojento pra comer. É, sempre gostei muito de, ai, porcarias, sabe? É, fritura, pastel. Ela, nunca gostei muito de molho de tomate mesmo. Então, tudo que eu ia comer era basicamente macarrão seco. Tanto que a minha mãe fazia macarrão puro, tipo, sem nada. Aí eu comecei a usar molho branco. É, então, tipo assim, eu era muito nojento. É, o carne vermelha, eu também não gostava, porque o gosto me atrapalhava. Eu sempre tive também ânsia, tipo, por causa do cheiro do sangue, sabe? Sempre tive essa negação, tipo, passar no corredor do supermercado, onde tem carne ali, o cheiro já me atrapalha. Então, assim, carne é uma coisa que eu não gosto, mas hoje em dia, é tipo, ai, eu como um pouco ali. Se tiver e eu quiser comer, eu como. E é isso, sabe? Mas eu, nossa, não colocava nem na boca. E na minha alimentação, eu como bastante frango. Frango, eu sempre comi frango. E só que eu nunca fui de comer fruta, nunca fui de comer fruta, banana. Eu comia maçã, tipo, a cada três, uma vez a cada um século, sabe? Eu era muito assim, muito ruim, gente, muito ruim de alimentação, muito ruim. E eu pesava, acho que era 45, 43, tipo, por aí, sabe? Pela minha altura, eu sou magra, tipo, eu tenho 1,73, pesando 43 quilos, e usando 34, até calças 34, às vezes, elas ficavam muito estranhas, muito largas, sabe? Então, tipo assim, eu sempre tive esse problema. Mas também por causa da minha alimentação. Sempre fui muito, ai, não vou comer, não quero, tipo, beleza. Acho que existe um momento certo ali que você fala, Beleza, agora eu preciso e tal. É uma aceitação sua. E já faz uns três anos que eu comecei a mudar a minha alimentação. Hoje em dia eu como sushi. Eu como sushi. Peixe cru, peixe cru. Eu lembro que quando eu fui comer, eu passei mal. Gente, eu, tipo, mudei muito a minha alimentação. Hoje em dia eu como carne, peixe cru. Como sushi. E, tipo, tudo, tudo, sabe? A única coisa que eu ainda não consegui, não experimentei ainda, é o tema aqui, experimentei uma vez, não gostei por causa do cheiro do peixe. Mas também tem aquela questão. Tem lugares que sabem fazer, e tem lugares que não sabem fazer. Então, tipo, é igual cogumelo. Não é cogumelo, não é shiitake. É cogumelo, né? Que põe, assim, no estrogonofe. É cogumelo. E também tem lugares que sabem fazer, e tem lugares que não. Tem lugares que você come que é bom, tem lugares que você come que é ruim. Então, tipo, assim, acho que foi também, dependendo da experiência que eu tive, eu já fui meio que negando, sabe? A primeira vez que eu comi sushi, eu não curti muito. Falei, hum, não achei legal. Só a hot roll, que é aquele fritinho que eu consegui comer, eu gostei e tal. Mas o restante eu neguei. Falei, hum, não, não gostei, não gostei. E quando eu fui comer tema aqui também, não tava muito bom. Tava um cheiro puro, assim, de peixe. Não curti. Então, eu fui melhorando minha alimentação, porque eu quero. Hoje em dia, eu como ovo. Gente, eu como três a quatro ovos por dia. Tô quase fazendo uma gracene barbosa na alimentação. Ela come 35 ovos por dia. E o ovo é muito bom pra ganhar de peso. Tem muita gente que fala, ai, o ovo faz mal e tal, tal, tal. Eu sempre faço frito, né, eu faço omelete. Tem dia que eu ponho queijo, presunto. E tem dia que eu deixo ele puro. Eu só bato ele assim, coloco sal, coloco um orégano e pra mim, beleza. Hoje, tipo assim, é uma das coisas que eu gosto? Não. Tem dia, teve dia já que eu comi, quando eu tava no curso, que me deu uma ânsia. O gosto do ovo na minha boca, assim, que eu quase, assim, gruborcei ali na hora da apresentação do curso. Mas é uma coisa que, tipo assim, eu quero melhorar. Eu quero me alimentar bem, eu quero fazer exercícios, quero me alimentar. Quero ter uma ganha de peso e tá resolvendo. Claro que eu quero procurar um nutricionista certinho. Mas tudo isso requer o quê? Dinheiro, né? Então, assim, como eu trabalho com internet, com música, no momento certo, quando eu tiver um retorno bom, um dinheiro bom, com certeza eu vou. Por enquanto, não tenho esse patamar. Então, eu vou fazendo o que eu consigo e tá dando certo. E claro que lá na frente eu vou procurar um nutricionista, porque eles sabem, eles vão te recomendar o que vai fazer a diferença pra você e o que vai ser melhor. E, bom, como ovo, né? Como ovo hoje em dia. Tomo café, como pão. Atualmente, eu tô comendo muito macarrão com olho vermelho de boa. Tô comendo carne, como frango. Eu como de três em três horas, basicamente, todos os dias. Já no meu café da manhã, eu já como três ovos. Já tava o meu café bem reforçado. E depois eu vou intercalando, vou comendo pão. Vou dar uma caminhada. Aí, quando eu volto, já tá o horário do almoço. Já como feijão, arroz, frango. Como uma salada. Tomo bastante água. Também eu tomo bastante água. Eu bebo com uma garrafa de um litro. Ela acaba super rápido. Eu bebo muita água. Também beber água não é muito bom, mas é uma das coisas que, tipo, sei lá, eu acortumei tanto que sinto falta. Às vezes, minha garganta, eu começo a sentir ela seca. E no meu rosto, até que ele já deu uma engordadinha. Meu corpo, ele tá tendo uma diferença. Claro que pra ganhar peso é mais difícil do que perder, né? E vocês devem pensar, tipo, ah, é fácil. Não. Ganhar peso é a coisa mais difícil pra quem não tem do que perder. Perder é fácil, né? Quer dizer, requer esforço, dedicação também. Mas ganhar peso é uma coisa, aos poucos, que vai se construindo. Atualmente, eu estou com 56 quilos. Eu quero chegar até os 72, 74, por aí. Que é uma média boa, uma média legal. E aos poucos, tá chegando lá, tá indo aos poucos e tal. Tem dia que, tipo, não consigo me alimentar tão bem assim. Tem dia que, sei lá, tipo, igual esse tempo. Tô ruim. Nossa, eu fico muito de cama. Tipo, às vezes eu fico deitado. Ontem mesmo eu fiquei deitado na cama, porque eu tava tão ruim. E ontem me deu enjoo, hein, e tal. E, enfim. Então, é uma das coisas que eu tô conseguindo ganhar peso. Eu faço caminhada. Não faço todos os dias. Correr também eu não corro todos os dias. Teve um tempo que eu corri quase todos os dias. Mas não é bom, né? Porque você vai perdendo a massa. E pra ganhar músculo e tal. Então, já como nós somos magros, assim, não é bom ficar correndo. Claro que é bom correr, tipo, ai, correr umas duas vezes na semana. Tipo, beleza. E tendo uma alimentação, assim, frequente, você vai ganhando peso. Claro. E é o que eu faço. Eu faço caminhada. Tem dia que eu faço caminhada. Tem dia que eu fico sentada só tomando um pouco de sol. Normalmente, eu caminho umas três vezes por semana, né? Porque é bom caminhar. Ainda mais que eu tenho insônia, tenho ansiedade. Eu trabalho dentro do meu quarto. Que é uma coisa errada. Que dizem que é errado você trabalhar dentro do seu quarto. Dentro de onde você dorme. Porque fica uma rotina ruim. E é realmente uma rotina ruim. Mas, infelizmente, por enquanto é isso. Mas, eu faço caminho três vezes na semana. E correr, já faz tanto tempo que eu não corro. Mas, eu gosto de dar uma caminhada. Para não ficar, né? Uma coisa chata. Tipo, eu gosto de caminhar. Então, eu caminho, tomo um pouco de sol. Eu acordo com uma alimentação boa. E a minha última refeição, ela chega umas dez horas da noite, né? Aí, dá umas dez horas da noite. Eu tomo um café da noite. Eu como um pão. Tomo um leite. Alguma coisa assim. Médio de manhã, já tomo um café reforçado. Depois de três horas, eu como um pão. Tomo um leite. Aí, depois já vem o almoço. Aí, depois tem o café da tarde. Aí, às seis horas, eu como mais alguma coisa. E depois, às dez, nove horas, eu como outra coisa. E eu sempre vou tomando bastante água. Tá? Então, é isso. Tá resolvendo, sim. Antes, eu pesava 43. Tipo, eu era bem magro. E claro que não é uma coisa que vai ser perceptível ainda. Porque ganha os poucos e vai indo devagar. Mas, eu já tô sentindo diferença no meu corpo. Ele já tá bem mais... Minha barriga também já tá mais diferente. O meu braço, ele já tá de lateral. Ele já tá um pouquinho maior. Minha coxa também. A minha panturrilha, ela tá um pouquinho dura. Porque eu fico caminhando, né? Às vezes, eu dou uma corridinha e tal. Então, é uma coisa aos poucos. Meu rosto também. Ele era mais repuxado, sabe? Mais magro e tal. E atualmente, ele já tá um pouquinho mais gordinho. Claro que eu vou ter isso daqui. Porque é do meu rosto. Então, meu rosto, ele é triangular. Mas, as bochechinhas... O... Tipo, sabe? Já tá diferente. E atualmente, eu tô pesando 56. Eu acabei de pesar hoje. Tô com 56. Eu fiz, recentemente, uma experiência. Recentemente, não. Mas, duas semanas atrás, fiz a experiência pra ver se eu ia perder peso rápido. Eu fiquei... Quanto tempo? Acho que um dia. Um dia. Porque, normalmente, quando você é magrinho que vai ganhando peso assim, se perde a rotina, perde rápido também. Por causa do metabolismo. O meu metabolismo, ele é muito rápido. Né? E estabeleceu, né? Quando eu fui pesar, que eu fiquei com uma amiga minha, umas três semanas atrás. Falei pra ela, nossa, deixa eu pesar. Porque faz uns dois dias que eu dei uma relaxada. E não tá me alimentando bem. Deixa eu ver se eu perdi peso. Não perdi peso. Não perdi. Tipo, ele ficou ali estabelecido, sabe? Falei, nossa, ainda bem, né? Porque, normalmente, às vezes eu ganhava, já perdia no dia seguinte. Tipo, coisa rápida. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente, eu gravo um vídeo melhorzinho, contando experiência, sendo nutricionista e tal, pra estar ajudando. Mas essa é a dica, gente. A alimentação, fazer exercícios, se dedicar, né? E não adianta, ah, eu quero ganhar peso, mas você se alimenta mal. Tipo, não. Come de três em três horas. Com a água, o que eu não comia. Como eu tô comendo bastante fruta. Agora, quando eu vou caminhar, por exemplo, eu vou lá, tomo meu café da manhã, fico um tempinho de boa, tomo água e tal, na hora que eu vou sair, eu tomo leite e como uma banana. Entendeu? Então, tipo assim, banana é uma das coisas que eu também... Nunca curti banana, nunca gostei de banana, essas coisas. Mas eu sei que faz bem e tem fibra e tal. Então, assim, tem que se alimentar bem. E agora eu me alimento bem, como bastante fruta. Era uma das coisas que eu nem comia, eu como fruta todos os dias, basicamente. Como o ovo quase todos os dias. Me alimento bem também, como arroz, feijão, frango. Bebo bastante água, faço um suco às vezes. Então, assim, a questão é só se alimentar bem e se esforçar. E de comer em três em três horas, né? Isso é bom. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui pra mim, se inscreve no canal e até mais. Um grande beijo. Até mais.